Toma o trompete, vai caro DJ Felipe, a poquinha Essa poquinha quer tentar Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só é mãe, dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede, ela pede, cria uma finança